Olá, tudo bem com vocês? Marco aqui. Recentemente fiz o review do Trimway Smart Pro, esse excelente portátil, com ótimo custo-benefício. Tem uma tela grande, o layout horizontal, proporcionando conforto para aqueles com as mãos maiores. Além disso, dentro dessa categoria de preço, que em tempos de promoção, você encontra esse portátil por volta de R$ 300, só que ele vem sem o cartão de memória para os jogos. Se você não viu, tem o link da análise completa do Trimway Smart Pro aqui no card, também na descrição desse vídeo. Pensando em você, nesse vídeo vou mostrar cada detalhe de como preparar um cartão para o seu Trimway Smart Pro, inclusive mostrar como atualizar o seu portátil, que tem atualização recente disponível. Nessa atualização foram habilitadas funções úteis como o Moonlight, suporte a fones de ouvido Bluetooth e também o suporte inicial a Vulkan para o Retroart e também o PPSS-PP. Então fica ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Para começarmos, vou passar os itens que você precisa para fazer todo o passo a passo do vídeo. Você vai precisar de um cartão de memória de qualidade, eu recomendo esses da marca Alexar, que tem um custo-benefício excelente. Com um cartão de 64GB ou 128GB, você garante um bom espaço para armazenar muitos jogos. Outro item essencial é um adaptador USB leitor de cartões de memória. Eu uso esse aqui da Baseus. E não menos importante, você precisa fazer esse passo a passo em um computador. Deixei uma listinha dos itens no comentário fixado, caso você queira adquirir algum item do AliExpress. Lá tem o próprio Trimui Smart Pro para você adquirir, um case compatível com portátil, cartões de memória e também um adaptador USB leitor de cartões de memória. Se o valor do Trimui Smart Pro estiver acima dos R$ 300, fica ligado nessa dica. Todo começo de mês tem promoção no AliExpress e na guia Comunidades do canal, eu sempre posto as melhores promoções por lá. Agora sim, vamos começar. Vou colocar o cartão no computador para mostrar como atualizar o firmware para a versão 1.0.4. Se você recebeu o seu portátil sem o cartão de memória, já vou mostrar como preparar um cartão do zero para você usar no Trimui Smart Pro. O primeiro passo é baixar os arquivos dos dois links que deixei aqui na descrição. O primeiro é efetivamente o firmware. Esse será gravado na memória interna do aparelho. Você tem que procurar pelo arquivo com o início de nome Trimui. Salve uma pasta de sua preferência. O segundo são os assets, que são os arquivos do Retroart e PPSSPP atualizados. Também tem as configurações para esses emuladores funcionarem no novo firmware. Esses arquivos não são gravados na memória interna do portátil. Eles ficam no cartão de memória. Se você tem um cartão na versão 1.0.3 e vai atualizar para a versão 1.0.4 ou versões posteriores a esse vídeo, se disponível, baixe a versão que tem Incremental no nome do arquivo. Se dentro da versão não tiver um arquivo com o nome Incremental, quando você for baixar, ou então se você estiver preparando o seu cartão do zero, baixe a versão que tem Base Package no nome do arquivo. Salve em um lugar de sua preferência. Descompacte os dois arquivos em pastas separadas com o software de sua preferência. Para que a atualização ocorra, você precisa ter um cartão formatado em FAT32. Se o cartão que você recebeu de fábrica não tem esse formato, eu recomendo você fazer backup de todas as pastas existentes e usar o método que vou indicar agora. Você que precisa configurar um cartão do zero, agora é o primeiro passo para você preparar o cartão. Vamos usar o software Rufus. Assim que o software abrir, selecione o cartão de memória no Dropbox, Dispositivo. Em Seleção de Boot, deixe Não Inicializável. Abaixo em Opções da Formatação, você limpa o que tiver no campo Nome do Volume. Agora aqui o pulo do gato. Se o seu cartão tiver 32GB ou menos, selecione FAT32. Se tiver 64GB ou mais, selecione Large FAT32. Deixe marcada a opção Formatação Rápida e desmarque Criar Arquivos de Nome Estendido e Ícone e procurar Blocos Defeituosos. Depois é só clicar em Iniciar. Esse processo é bem rápido e quando terminar, seu cartão já está pronto para receber os arquivos que baixamos. Acesse as duas pastas que descompactamos. Copie todo o conteúdo para a raiz do cartão de memória recém formatado. A estrutura deve ficar assim, tanto para quem está preparando um novo cartão, quanto para quem está atualizando pelo cartão que já tinha. Vamos lá. Para quem está preparando um novo cartão, eu preciso apresentar duas pastas. A primeira é a BIOS e aqui é armazenado alguns arquivos requeridos para a emulação de alguns sistemas, como o SEGA SATURN e Dreamcast. Você pode consultar quais BIOS são requeridas. No site do Retroort, parece até um bicho de sete cabeças, mas não é. Se você não tem aquela intimidade com o inglês, é só traduzir a página. Todo navegador tem essa funcionalidade. Aqui do lado esquerdo, tem as plataformas por fabricante. Por exemplo, SEGA SATURN e Dreamcast estão em SEGA. Ao clicar, tudo o que precisa saber sobre a emulação está aqui. Formatos compatíveis, as BIOS requeridas, onde você precisa colocar os arquivos. Então, nesse portátil, considere colocar esses arquivos na pasta BIOS, que acabamos de falar. Aqui no Dreamcast, você vê que esse arquivo precisa estar dentro de uma pasta chamada DC. Então, lá dentro da pasta BIOS do cartão de memória, se não existir, crie a pasta DC e coloque a BIOS com nome correspondente. Outra pasta que quero mostrar é a pasta Rooms. Dentro dela, tem uma pasta correspondente para cada plataforma de emulação. Por exemplo, a pasta GB é onde vai os jogos de Game Boy. Na pasta N64, você coloca jogos de Nintendo 64. Por aí vai. Consulte a plataforma lá no site do Retroart. Veja quais formatos de arquivos são compatíveis com cada plataforma. E é só se aventurar por aí atrás dos jogos para colocar nas pastas. Se você já tiver algum portátil por aí, você pode usar como repositório para os jogos e BIOS. Depois copiar e colar os arquivos dentro das pastas correspondentes. E para por aqui o que a lei permite eu ajudar nessa questão dos BIOS e jogos. Não peça nada relacionado nos comentários. No vídeo, eu já te mostrei a direção. Agora é por sua conta. Maravilha! Agora é hora de atualizar o firmware. Insira o cartão no seu portátil e segure o botão volume menos e o botão power simultaneamente. Aguarde até aparecer o logotipo do TRIMUI e solte o botão volume menos. Continue apertando o botão power até a barra de progresso aparecer. Agora é só aguardar. E assim que finalizar a instalação, o sistema reinicia e direciona para a interface do sistema. O cartão preparado e o sistema está atualizado. E aí, achou tranquilo preparar o cartão para os jogos e atualizar o TRIMUI Smart Pro? Conta para mim nos comentários. E o vídeo não acabou não. Agora eu vou apresentar as principais mudanças que estão implementadas com essa atualização. O Bluetooth que aparentemente suporta apenas áudio. Então você consegue parear os seus fones Bluetooth aqui no TRIMUI Smart Pro. Algumas pessoas perguntam se tem suporte para controles externos. De cara, digo que não. Também acredito que não valha o esforço. Mesmo que os botões desse portátil não sejam dos melhores, esse portátil não possui uma saída de vídeo. Então não faz sentido você usar um controle externo para ter mais conforto se quando você for jogar a tela ficar a mais de um metro de distância apoiado em algum lugar. Quem concorda com essa opinião? Outra funcionalidade bacana implementada é o Moonlight. Para quem não conhece, é um software utilizado para streaming de jogos. Onde você pode conectar em um servidor Sunshine ou no Nvidia GameStream do seu PC e assim jogar na tela e controles do seu portátil. Mesmo com Wi-Fi 2.4 GHz, é recomendável você não utilizar o Bluetooth durante o streaming dos jogos. Em alguns momentos podem ter alguns engasgos, mas você vai conseguir jogar tranquilamente. Para conectar, você insere o IP do servidor Sunshine ou do Nvidia GameStream dentro do app. Vai aparecer na tela o pin para a conexão. Basta inserir no servidor Sunshine ou no Nvidia GameStream. Se você quer saber mais sobre como instalar o Sunshine, que é compatível com qualquer placa de vídeo, Nvidia ou AMD, tem vídeo no canal. Deixe ele aqui no card e também o link na descrição. Ainda sobre o Moonlight. Como esse portátil não tem analógicos com clique, os botões L3 e R3. A experiência em alguns jogos que usam esses botões será prejudicada, como God of War, que usa o L3 para o personagem correr, por exemplo. Para sair dos jogos, você precisa usar a combinação Start mais Select, que faz você voltar para o menu do portátil. Só que não encerra o jogo no seu computador. Você terá que finalizar ele manualmente no seu PC. Eu acredito que em alguma atualização eles vão corrigir isso daqui. Para assim que a gente apertar o Start mais Select, ele já encerrar também no PC. Uma coisa que todos estão comentando é sobre o suporte da API Vulkan nesse portátil. Não fiquem tão animados. A implementação é inicial nesse sistema. Então não espere ganhos de performance significativos com essa API gráfica. Pelo contrário, você pode encontrar diversos bugs. Então não vou abordar as configurações para usar a API Vulkan nesse vídeo. Mantenha por enquanto aí no padrão OpenGL, que é mais certo de tudo funcionar corretamente. E assim que sair uma atualização, com essa implementação melhor desenvolvida, ao menos com performance igual e sem tantos glitz, eu vou trazer aqui no canal. Então já se inscreva e ative o sininho. Assim você recebe notificação quando sai vídeo novo por aqui. Temos outras melhorias implementadas nessa atualização. Mas não são tão relevantes para quem vai só ligar o portátil e jogar. Mas se você gosta de saber sobre essas informações, na página de download do firmware, você pode conferir todas as alterações e implementações das versões do software do Trimui Smart Pro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Obrigado por você ter ficado até aqui. Considere se tornar um membro. Por menos de R$3 por mês, você ajuda o canal a trazer mais portáteis. E também ajuda na produção de mais vídeos como esse. Na tela tem uma playlist com todos os vídeos que fiz sobre os portáteis aqui no canal. Também tem outro vídeo especial e eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.